Fala, nossa Teticana, tudo bem com vocês? O meu nome é Luiz, sejam bem-vindos ao canal Palavra da Teticano e no vídeo dessa terça-feira nós vamos falar sobre Bento, que está de saída para o Alnácel, Clube da Arábia Saudita. Então fiquem comigo que logo depois da vinheta a gente volta para trazer mais informações e comentar tudo sobre esse assunto. Então vamos lá para falar de Bento, porque segundo informações do jornalista Thiago Marquezine, dono do canal Três Pontos aqui no YouTube, o goleiro do Atlético Paranaense será jogador do Alnácel, clube que fica sediado na cidade saudita de Riad e que foi vice-campeão da Saudi Pro League na última temporada, contando em seu elenco com craques internacionais como o atacante português Cristiano Ronaldo, o ponta senegalista Gil Mané, o meio-campista croata Marcelo Brasovic e o zagueiro franco-hispânico Aymeric Laporte. Além de todos esses jogadores, entre os brasileiros figuram nomes de destaque como o lateral esquerdo Alex Telles, o meio-campista Otávio e o atacante Anderson Talisca. Segundo informações do jornalista Alexandre Senechal, Bento já se despediu dos companheiros no CT do Caju no período da manhã e não estará à disposição para enfrentar o Serro Portenho na noite da próxima quinta-feira pelo playoff da Copa Sud-Americana. Por sinal, nos últimos minutos já recebemos imagens encostadas pela jornalista Monique Vilela de Bento embarcando no aeroporto internacional Afonso Pena com destino Arábia Saudita, onde deverá passar por exames, assinar contrato e se apresentar ao seu novo clube. E segundo informações da também jornalista Nádia Mauada, é a última vez que eu vou falar isso, fiquem tranquilos, a negociação ficou em torno de 18 milhões de euros, cerca de 107 milhões de reais pela cotação de hoje, e Bento se torna o protagonista da maior negociação envolvendo um goleiro saído do futebol brasileiro. Quem era a grande interessada no goleiro do Atlético Paranense até o início da janela era a Internacional, grande clube do futebol italiano, porém houve um impasse em relação aos valores desejados pelo Atlético que acabou causando uma indefinição. Com o passar do tempo, a Inter acionou a sua segunda opção e acabou fechando a contratação do goleiro espanhol José Partínez, destaque do Bolonha na última temporada da Série A italiana. E por mais que houvessem outros interessados, o Chelsea foi mencionado, outros clubes da Premier League, o Sporting no Campeonato Português, a verdade é que a pedida do Atlético acabou afastando uma série de clubes, e quando isso aconteceu, quem surgiu com uma proposta que financeiramente foi considerada excelente pelo Atlético foi o Alnasser, que até então tinha a intenção de contratar o Ederson, goleiro do Manchester City, que é também hoje o titular da seleção brasileira, e como o City não topou liberar o seu goleiro, eles voltaram a sua mira ao Bento e acabaram fechando com o goleiro do Furacão. A verdade, gente, é que o desejo do Bento sempre foi o mercado da Europa dar sequência na sua carreira internacional, porém os valores que foram oferecidos foram considerados fantásticos por ambos os lados, e por isso ele acaba se despedindo do Atlético com um rumo diferente daquele que se imaginava. De minha parte, eu fico na torcida para que essa decisão acabe não fazendo o Bento perder espaço na seleção brasileira, porque por mais que tenha circulado na tarde de hoje informações de jornalistas no sentido de que a comissão técnica da seleção continuará acompanhando o Bento no futebol da Arábia Saudita, a verdade é que historicamente o Brasil não conta com jogadores desse tipo de liga secundária, tanto é que nesse exato momento, nomes como o zagueiro Ibanhes, o lateral direito Alex Telles, o volante Fabinho, o atacante Anderson Talisca, os atacantes Malcom e Roberto Firmino disputam a competição com maior ou menor destaque, sem serem convocados na maior parte do tempo para representar a seleção. Então essa é uma preocupação de minha parte em relação ao Bento. Esportivamente, pode ser um erro. Então o Bento pode acabar perdendo o destaque que ele tinha e perdendo o momento de seguir carreira nos maiores palcos do futebol mundial. E eu digo isso porque certamente o Al Nasser, mesmo que procurado por outros clubes num futuro não muito distante com interesse no Bento, os sauditas são um país muito rico, os clubes esses principais são bancados ou subsidiados pelo governo da Arábia Saudita, que tem milhões e bilhões de dólares em petróleo no seu território. Então é difícil imaginar o Bento saindo de lá e conseguindo uma carreira na Europa. Fico na torcida para que eu esteja errado. Agora, cá entre nós, gente, pensando como alguém que sempre defendeu o Atlético como clube formador, e como clube formador você tem que sempre pensar nos seus, defender os seus interesses, claro, mas também considerar o que é melhor para o seu jogador, entre aceitar os 18 milhões de euros oferecidos pelo Al Nasser e ter a oportunidade de vender o Bento para a Internacional e por 15 milhões de euros, como aconteceu, eu acho que o Atlético Paranense acabou pecando por não fechar negócio com o clube da Itália. Eu acho que no futebol italiano o Bento tinha tudo para deslanchar de uma maneira que na Liga Saudita talvez não aconteça. O que eu teria feito, caso a decisão fosse minha, teria sido negociar uma parte dos direitos, por causa de uma revenda, ou eventualmente alguns add-ons, como eles dizem, blonos por metas atendidas, para que a Internacional pudesse fechar essa contratação e o Bento estar onde ele sempre quis estar. O desejo do Bento sempre foi a Inter. Mas, de qualquer maneira, eu desejo boa sorte por Bento, fico feliz que o Atlético tenha concretizado uma negociação que, mais uma vez, é recorde para os padrões do futebol brasileiro. E torço também para que o Bento possa fazer uma grande carreira, possa eventualmente chegar à Europa ou consiga se manter na seleção brasileira, mesmo disputando uma competição em ascensão, não está entre as principais competições do mundo, como é o caso da Saúde Pro League. E já que a gente está falando de goleiros, vou fazer uma pontinha aqui para mencionar que o Gabriel Pereira, que era o quarto goleiro do elenco principal do Atlético Paranaense, atrás do próprio Bento, do Léo Link e do Mikael, também deixou o clube, teve a sua saída comunicada na tarde da manhã, ou tarde de hoje, agora eu confesso que eu fico na dúvida. O goleiro sai em definitivo e vai ser jogador do Apoel, clube do futebol do Chipre. Com isso, Matheus Soares e o ucraniano Maxim Voronov foram promovidos por elenco principal do Atlético Paranaense e devem passar a treinar com os jogadores profissionais a partir desse momento. Mas quero saber também, claro, a opinião de vocês, deixem aí nos comentários, gostaram da negociação do Bento, não gostaram da negociação do Bento, o que vocês imaginam dele daqui para frente? Acham que o Atlético precisa de um substituto, que não precisa de um substituto? Particularmente confio muito no Neolink, acredito que não seja necessário contratar para essa posição. Deixem aí nos comentários, como sempre digo aqui, leio todos e respondo todos. E se você está chegando agora, vou pedir que você deixe o seu like, se inscreva no canal, compartilhe conteúdo em redes sociais, a gente volta a falar da Tético Paranaense amanhã aqui no canal Palavra da Teticano. Muito obrigado mais uma vez pela atenção de todos e até a próxima.